Em parceria com a Associação Maria Rosa e com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Caçador, as rádios Caçanjurê, Massa e 92FM realizaram no sábado a primeira ação pelo fim da violência contra a mulher. O evento aconteceu em três pontos da cidade, no centro, bairro Martelo e no distrito de Taquara Verde, com o objetivo de conscientizar a população sobre o tema. Na ação, foram distribuídos materiais informativos sobre os tipos de violência contra a mulher e as formas de denunciar. A voluntária da Associação Maria Rosa, Ana, faz uma avaliação positiva e conta que recebeu relatos e orientou mulheres na própria ação. Teve um relato bem importante, que ela relatou que começou a sofrer a violência não da parte do esposo, mas de uma outra pessoa, e que ela acionou a rede e a rede foi muito participativa com ela. Eu acho que o nosso trabalho hoje aqui foi muito importante, foi imprescindível para essa região aqui. E que a gente tem que continuar assim esse trabalho como profissional e sempre lembrar que a violência ela começa com a mulher quando ela é cerceada, quando ela é calada, quando ela é tirada do meio social dela, dos amigos, da família. É aí que começa a violência e pode ser com qualquer uma de nós. Também foram montados varais com camisetas que estampavam frases que representam situações típicas de violência contra a mulher. A voluntária Elisama afirma que o tema é delicado, mas que precisa ser refletido pela comunidade. O varal das camisetas foi para demonstrar, demonstrar tudo que as mulheres já vêm sofrendo desde uma vida inteira. E ali frases típicas que as próprias mulheres, nós mulheres, podemos reproduzir, né? A culpa foi minha, ele não vai fazer de novo. Então, quero dizer que aqui e em todo lugar é imprescindível que nós continue esse trabalho. É um tema delicado, mas ele precisa ser falado. E se a gente conseguir conscientizar, seja uma, duas, três, quatro, cinco pessoas, a gente está fazendo a nossa parte, né? Com certeza. Você sabe que você vai ajudar mais pessoas. Nós temos que ser multiplicadoras. Se nós conseguir fazer que cheguem em uma família ou dez famílias, está ótimo. Quanto mais, melhor. E precisamos continuar. Meninas, não desistam. Vocês são lindas, maravilhosas, poderosas e lutem por vocês.